Olá, saudações a todos. Eu sou o Alessandro, falando aqui do canal Chão Ancestral Espaço Terapêutico, canal que tem o objetivo de divulgar as terapias holísticas. E hoje nós vamos falar sobre psicoaromaterapia vibracional. Mas antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no nosso canal, caso não for inscrito, deixe seu like, comenta e compartilha, nos ajudando a levar essas informações é o maior número de pessoas, que eu tenho certeza que são informações preciosas. Então, para falar de psicoaromaterapia vibracional, a gente está aqui com a Rosimeire Ferraz e ela vai explicar para a gente tudo sobre essa poderosa ferramenta terapêutica. Tudo bem, Rosimeire? Como vai? Tudo bem, Alessandro. E você, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Então, você pode falar um pouquinho para a gente sobre a psicoaromaterapia vibracional, como que ela funciona, como ela pode estar nos ajudando com nossas emoções e sentimentos que são diferentes, né? Bacana, sim. Vamos começar, né? Como disse você, a psicoaromaterapia é uma ferramenta, é uma ferramenta poderosa. Mas para entender isso, acho que é importante a gente começar a situar o que é psicologia, o que é aromaterapia e o que é esse vibracional que a gente vai estar falando sobre chakras, sabe? Certo. Então, dentro desse processo, eu sou psicóloga já formada há alguns anos, né? Não convém contar há quanto tempo. E assim, eu sempre observei uma confusão no que é sentimento, a definição de sentimento e a definição de emoções. Porque as pessoas acabam achando que é sempre a mesma coisa. Eu mesmo me confundo. É, não é difícil. Sim, é verdade. Porque quando você começa a falar das emoções que eu sinto, e você começa a falar do sentimento, então, sinto emoção, logo sentir tem a ver com o sentimento, vira tudo sentimento. E não é isso. Então, vamos pontuar aqui rapidamente, sem fazer longas. As emoções são reações comportamentais. E sempre vai acontecer reações no meu corpo, tá? Tipo assim, para dar um exemplo. Quando eu sinto raiva de alguma coisa, pode reparar que a reação é comportamental. Eu travo os dentes, eu travo os pontos, eu travo o corpo. Isso é uma reação comportamental. Se eu sentir tristeza, uma tristeza profunda, eu acabo de saber de alguém que eu gosto muito, acabou de parecer, eu realmente fico tão triste que lágrimas saem dos meus olhos. Reação comportamental. Quando eu, por exemplo, tenho um sentimento amor, aí é sentimento. O sentimento acontece aqui na minha mente. Eu penso em uma pessoa e esse sentimento está acontecendo aqui. Então, qual que é a diferença de emoções e sentimentos? As emoções acontecem no corpo, com reações comportamentais, e os sentimentos acontecem na mente. Teatro da mente, sentimentos. Teatro do corpo, emoções. Eu acho que é o primeiro ponto para a gente entender. Porque quando a gente vai falar dessa cura da psicoromoterapia, nós vamos precisar entender o que é emoções e sentimentos para realmente promover a cura, tá bom? Tá certo. E aí, nesse caso, então, o que é a psicoromoterapia? A aromoterapia é uma ferramenta que a gente utiliza também como uma ferramenta de cura, né? De um instrumento para ajudar os nossos pacientes, as pessoas que nos procuram, para chegar a um objetivo de satisfação. Essa cura pode ser tanto física quanto emocional, quanto as questões dos transtornos emocionais, né? E aí, o que a gente pode esclarecer? A aromoterapia são as essências que vêm de folhas, de raízes, de plantas, né? De tudo que vem da natureza. E a psicologia, ela sempre vai estar escutando o indivíduo em seu todo. Certo. E o que é bacana, que nesse estudo que eu estou fazendo, vibracional, é lembrar que todo o nosso corpo funciona em megahertz, tá? Temos a alfa, a beta, a gama, o que está acontecendo no nosso cérebro. E para que a gente funcione bem, para que o nosso corpo seja saudável, o ser humano precisa possuir uma frequência de 62 a 70 megahertz. Isso é bem curioso, Alessandro, porque assim, se eu baixo minha frequência, por exemplo, para 60 megahertz, para 59 megahertz, eu já estou propensa a ter uma gripe, tá? Se a minha frequência baixar muito, tipo assim, os 52 megahertz, 50 megahertz, eu posso até produzir um câncer. Então, para a gente ver como é importante. E o que isso tem a ver com as plantas? As plantas, os aromas essenciais, eles têm uma frequência muito alta. Então, eles equilibram a nossa frequência. Então, eles vêm como auxílio. Lógico, tem toda a questão da pessoa procurou a cura, ela quer se curar. E aí, a gente usa os recursos da aromaterapia. Para a gente só entender essa frequência, os óleos essenciais de rosa possuem uma frequência de 320 megahertz. É uma frequência muito alta. Sim, olha. Muito bacana, né? Como é poderosa a natureza, né? Exatamente. E eu só preciso 62 megahertz, tá bom? 62 a 70. Então, isso quer dizer o quê? Que se eu passei um nervoso, ou fui dirigir hoje, fiquei nervosa, de eu pegar, inalar o aroma de rosa, essa minha frequência vai aumentar. Vai dar equilíbrio. Logicamente, às vezes, um óleo de rosa é um pouquinho mais difícil, mas nós temos o óleo de lavanda, que tem uma frequência de 160 megahertz. Também bem alta, né? Que é um óleo mais conhecido. Mas o hortelã pimenta, o alecrim, todos eles são óleos essenciais com frequência muito bacana. Certo. Agora, de posse dessas informações, a gente pode, com isso, dizer, poxa, hoje eu estou meio assim, me sentindo um pouco para baixo tudo. Eu vou lá e vou comprar um óleo, e vou inalar, vou botar dentro de um difusor, por minha própria conta. E vou fazer isso por minha própria conta. É válido fazer isso, ou é melhor a gente procurar um profissional? Olha, tem uns dois lados, né? Eu acho assim, que hoje temos muitas informações disponíveis na internet, em livros. Hoje, a ideia é outra. Quando eu era menino, não tinha tanta informação assim, não. É bacana, eu acho que é bacana, sim. Só que eu sempre com muito cuidado, né? Porque, embora os óleos essenciais sejam naturais, a diferença entre o veneno e o remédio está na dosagem. Sim, verdade. Então, o que acontece? Você fala assim, mas é só uma aromaterapia, eu vou pingar ali no difusor e vou deixar inalando, isso não tem problema. Depende, né? Você já fez um teste para perceber se você é alérgico, se isso faz um mal para a sua faringe ou para a sua laringe? Porque, às vezes, você está usando um óleo, e isso, em vez de estar produzindo a cura, você pode estar causando alergia. Normalmente, se for como uma aromaterapia, ou você inalar rapidamente, pode não causar muito dano. O que eu vejo de problema, é quando as pessoas acham que não tem problema, é ingerir, é tomar os óleos. E essa pergunta que você fez, ela é muito importante para a gente entender o seguinte, né? Quando os meus pacientes me procuram para que eu possa fazer uma cura, aromaterapia, eu sempre peço, inclusive, para que eles suspendam, se estejam usando algum óleo por sua conta, para suspender. Por quê? Porque se você procurou um profissional e eu estou te observando, então eu preciso que você suspenda o uso dos seus óleos, né? Para a gente saber se algum está fazendo efeito, se não está fazendo efeito, se está acontecendo o objetivo que a gente quer. Por que isso? Para entender, assim, que tem muita gente que acha que pode tomar os óleos essenciais. Sim. Eles podem ser ingeridos via oral? Pode. Mas isso tem que se acompanhar. Correto. Para entender, uma gota do óleo essencial de lavanda, uma gota, ele, para chegar nessa gota, são 25 xícaras de flores, xícarazinhas de café, 25 xícaras de flores de café para fazer uma gota. Ou seja, tomando uma gota é como se a gente tivesse ingerido essas 25 xícaras. Exatamente. Pode só ler, a gente pensa que uma gota é possível, né? Uma gotinha. Sim. O óleo de lavanda, ele é maravilhoso, sem dúvida. Você pode passar na pele, tem alguns efeitos, tem. Mas ele pode ser passado direto, ou a gente pode diluir ele no óleo vegetal. Isso tudo tem que ser observado. Então eu peço cuidado. Está tendo uma diminuição muito grande dos óleos essenciais, as pessoas podem comprar e ingerir, mas cuidado, tá? Até porque cada caso é um caso, né? Cada pessoa, uma pessoa, né? Por exemplo, a gente não sabe, mas vamos supor que uma pessoa tenha alergia de coentro. Por exemplo, você nem percebeu. Tem gente que toma coentro e chega a fechar os blocos, né? Olha, que perigo, né? Então se você tomar o óleo essencial de coentro, por exemplo, qual vai ser o problema que você vai ter? Você vai parar no hospital, porque você está intoxicado, tá bom? Então, cuidado com essas questões. Procurando um profissional, realmente vai ser um recurso melhor. E assim, a gente entendendo essa parte das emoções, como as emoções influenciam no nosso físico e a parte vibracional dos óleos essenciais, isso está também totalmente relacionado aos nossos chakras, né? Centros de força no nosso corpo, né? Tem como falar um pouquinho como que os óleos essenciais podem se relacionar com os nossos chakras e estar trazendo a cura, a equilíbrio, a harmonização pra gente? Nossa, muito bacana, né? Isso que eu acho que é o objetivo de a gente falar. Quem não conhece sobre chakras, tá? Tem um vídeo falando sobre chakras, aí eu vou deixar aqui na descrição. Dá uma olhada lá pra você entender um pouquinho mais sobre o que a gente está falando aqui. E você que já conhece vai saber agora como os óleos essenciais atuam no nosso chakras. Não vou me delongar nisso, porque ele já vai deixar a explicação pra gente. Até eu vou lá pra aprender mais. Mas presta bem atenção. Quando a gente faz um trabalho de psicoanomoterapia vibracional, ele tem uma diferença de quando eu estou tratando como médica, terapeuta, que eu indico pra você um remédio. Quando eu, como aromoterapeuta, indico pra você um óleo. Qual a diferença do psicovibracional pelo chakras? Os olhos vão falar com você. As plantas vão falar com você. Então, assim, em cada chakra, né? Nós temos um trabalho que chama a cura pelos 13 olhos. Então, eu tenho uma descrição de dois olhos para cada chakra. Mas por que, então, 13 olhos e não 14? Porque no chakra do coração tem apenas um óleo essencial, tá? Que é o óleo de nardo. Então, assim, mas enfim, não cabe aqui falar cada óleo. Mas, assim, se você, né? Que o objetivo da psicovibracional pelos chakras é produzir um aroma pessoal para você, tá? Então, esse perfume, né? Esse aroma que nós vamos fabricar nesse momento de uma terapia, eu vou apresentar os dois olhos de cada chakra porque cada chakra tem o seu objetivo. Só pra gente entender o primeiro chakra, né? Que é o chakra raiz, o chakra base. É, logicamente, que ele está muito mais envolvido com os olhos essenciais com o firmamento no chão, com raízes, com terra. Diferente do chakra que é o nosso sétimo que ele está muito mais ligado à nossa espiritualidade. Para a gente entender na natureza o que estão na terra de uma árvore, por exemplo, são as raízes e lá pra cima são as flores, né? Então, a gente precisa entender qual o cheiro que está falando com você. Então, quando eu faço com os meus pacientes, é assim, eu vou colocando cada óleo, eles vão sentir o cheiro que tem o Yang, né? Cada óleo tem o seu feminino, o seu masculino. E aí, nós vamos selecionando e vamos deixando de lado o que te agradou. Quando você chega numa escolha de três olhos, possivelmente, é o seu vibracional que está falando desses olhos e esses olhos falando com você, dizendo que você precisa para promover o seu equilíbrio vibracional desses três olhos. E aí, o que acontece? Aí, eu vou diluir esses três olhos, né? De uma dosagem correta num óleo essencial, num óleo vegetal de uva, por exemplo, num rolauzinho, e você vai usar esse perfume pessoal por 21 dias, tá? Nos pontos adequados que eu vou indicar e esse óleo vai te ajudar a fazer essa harmonização. Possivelmente, certas coisas que você vai estar precisando visualizar, compreender, desprender, esses olhos vão te ajudar. Que é o que os olhos fazem, por exemplo. Às vezes, precisamos de um óleo que tem na questão psicológica, né? Que eu preciso me sentir mais aceita, mais autovalorizada, então, o óleo vai te ajudar. Como vai acontecer? Você vai ter insights, você vai perceber, você vai ter sonhos, né? Então, os olhos vão facilitar essa cura. Até porque tem as vibrações dos chakras. Ótimo, muito bacana. Aí vocês veem a importância de estar consultando um profissional, né? Olha as informações todas que ela trouxe, né? Não é a mesma coisa que a gente ir lá olhar na internet, comprar um óleo e começar a fazer uso, né? Só que isso é um assunto muito amplo, né? A Rosemary está trazendo aqui um básico para a gente ter uma ideia, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado muito, a gente vai ficar por aqui, por isso não ficar muito longo, porque tem muita coisa para falar sobre isso, né? E aí, quem quiser saber mais coisas, procura a Rosemary, né? Eu vou deixar aqui na descrição os seus contatos, Rosemary, né? Instagram, todas as vias que a gente pode te encontrar, né? Isso. E a gente se encontra numa próxima vez para estar podendo falar um pouco mais sobre a psicoromaterapia. Eu agradeço. Ah, eu é que agradeço. Gratidão, Meire. Agradeço a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando. Por favor, fiquem à vontade. Qualquer dúvida, entre em contato. Vai ser um prazer estar falando aqui com os seguidores dessa página, né? Que está aqui com a gente no YouTube, não é isso? Que você vai buscar? Isso aí. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado pelo seu tempo e sua paciência, viu? Gratidão. Gratidão. Namastê. Namastê.